Gente, já comecei a gravar, né? Nossa, de volta no Vale Shop TV, tribo do camarão. Calito, sempre com preços excepcionais, né? Pois é, Astrid, eu tava até aqui vendo com o Gustavo pra gente lançar mais uma promoção. Camarão G Limpo Evicelado Premium. A minha tabela é de R$ 115,00. Comprando acima de 3kg eu vou fazer, Astrid. Preço de custo R$ 85,00. R$ 85,00? R$ 85,00. Lembrando também que a promoção do polvo continua de R$ 65,00 por R$ 49,90. Só um minutinho, Gustavo chamando aqui. Carlito, camarão G Premium no custo? Você tá louco? E aí, Carlito? Ô, Gustavo, agora eu já fechei com as trades aqui e não dá pra gravar de novo. Já acabou a fita ali, Gustavo. Já gravamos. Vai ser feita a promoção, abraço. Tá fechado, Astrid. A promoção, tribo do camarão. Telefone. 12996452277. Agora você pode acessar também o Instagram. É arroba tribo do camarão. Tá esperando o quê? Faça já o seu pedido porque chega no conforto da sua casa. Isso é tribo do camarão. Tchau.